Acorda menina! E aí, Bob? Conta qual é que é, Bob, desse vídeo, hein? Bom dia para você, viu? Oi, estou fazendo esse hack de sete dias úteis. Você está manchando a nossa imagem, tá? Essa espirrinha aqui que a gente comprou faz um mês já. Mentira, foi antes de ontem. Esse vai ser o seu café da manhã. Esfirra na airfryer. Nem mostrei minha cara para vocês. Bom dia, gente. Como assim a Gabi e o Bob metem uma dessa no vídeo e estão fazendo o café da manhã? Galera, já peço desculpa pela capa, beleza? Não foi a nossa intenção. Foi sim, foi a sua ideia. O que a gente vai fazer, Bob? O que vai acontecer? Vai viajar, galera. Viajar. Mas aí a gente vai criar um quadro novo, que vai ser Gabob Viarda, né? Porque tudo tem Gabob, né? Gabob anda, Gabob come. Gabob nada. Ô, gente, por quê? Porque essa era a novidade do dia vinte e pouco. Lembra para vocês? Semana do dia vinte e pouco. Só que assim, não é qualquer Gabob viagem. Nós vamos, nesse primeiro momento, nós vamos pelo menos uma vez a cada dois meses. Ou um mês. Um mês, né? Conhecer casas diferentonas no Airbnb. Hoje não, amanhã, segunda-feira, que na verdade hoje vocês estão assistindo esse vídeo, a gente vai para um chalé muito louco. A gente já está indo, inclusive. É, nesse momento a gente já está indo. E a gente vai fazer... Qual que é a ideia? Viajar, conhecer casas loucas e mostrar para vocês. Aham, a gente quer casas temáticas, casas diferentonas. Sim, eu já salvei uma lá, que a gente vai no próximo, que é uma... Não! Não, tem que deixar a galera querendo saber. É uma micro casa, uma casinha desse tamaninho, mas ela é toda moderna. Gente, sério, muito legal essa ideia, eu estou muito empolgada. Comenta aí se vocês gostaram agora, pausa o vídeo e comenta aí. Mãe, vamos sair daqui com a barulheira da arca. É que está numa luz boa, entendeu? Eu estava valorizando um pouco a minha pele. Eu quero saber se vocês gostaram dessa ideia. Comenta aí, pausa o vídeo e fala. Gabi, Bob, gostei. Não, vocês podem comentar, sabe o quê? O que vocês querem ver da casa? Vocês querem ver em volta, a cidade? O que vocês querem ver do lugar que a gente vai? É, a... Além do tour, né? É, o tour na casa. A gente vai fazer um dia completo sempre em cada casa. Aham. Gente, eu estou muito ansiosa, muito feliz com esse quadro novo, porque a gente vai juntar útil ao agradável, que a gente poder sair um pouco daqui e também trazer um conteúdo diferente pra vocês. E até quem gosta de viajar, assim, que a gente está nesse momento que ainda não tem vacina, ir pra uma casa, ficar isolado, também é uma ideia legal. É, a gente vai pra uma casa vazia, tipo, não vai pra praia, loucura, não. É, a gente vai ficar isolado numa casa pra sair um pouco daqui. E é isso, bicho, nesse momento nós estamos indo. E antes que vocês perguntem, como que os gatinhos vão ficar? Nós vamos ficar poucos dias lá. Por enquanto eles vão ficar aqui tranquilos, que até dois dias a gente consegue deixar eles, né, amor? Sim, mas minha mãe vai aqui do lado. É. Ela consegue passar aqui. Sim, a mãe do minha sogra, a mãe do minha sogra, minha sogra vai passar aqui também. Então eles vão ficar tranquilinhos. Quem que vai aprontar muito? Quem vai? Olha pra isso, gente. Olha pra cá, Chiquinho. Você tem que mostrar o quão lindo você é. Ó, eu fiz aqui uma lista de compras que a gente vai ter aqui no mercado. Eu quero fazer uma noite do hambúrguer lá. Tá, noite do hambúrguer. É, a gente vai passar... A única noite. Eu fiz aqui lista, e aí eu separei a lista, porque eu percebi que eu e o Bob somos muito mais produtivos no mercado quando a gente se separa. Primeiro que ele é um chato, ele fica reclamando no mercado e eu fico sozinha... É porque você demora muito pra fazer. Não, é porque você odeia mercado. Eu odeio. Essa é a questão. Então você vai reclamar de qualquer... Mas quando eu pego a minha listinha, eu vou rapidinho, termino. Ô, fecha ali o banheiro, a gente sempre deixa o banheiro aberto. Que mania, velho. Aí eu separei aqui, ó. Essa é a lista que ele vai pegar, que são as coisas mais fáceis, tipo água, leite sem lactose, papel higiênico, bababá. E eu vou pegar as coisas de frutas, né? Que eu gosto de escolher, ele não gosta muito não. E aí? Tá ansioso pra saber as bobsques? Tá ansioso pra comer. Tá bom. Já é de tarde, povo. A gente já foi no mercado, o Bob agora foi trocar o óleo do carro. Enquanto ele foi lá trocar o óleo do carro, eu tô arrumando aqui as coisas, ó. Aquilo que a gente vai levar. Melancia, melão. Esse salgadinho que tá jogado que eu vou arrumar. Água e eu vou levar as coisas, tipo, em umas caixas, tá vendo? Olha a bagunça. Eu tô lavando roupa, lavando louça, arrumando a cozinha. A gente vai ficar dois dias, mas a gente tá levando muita comida. Porque é isso, né? Que o jovem adulto faz. Só come, gente. Só come. Ah, esse aqui eu também aproveitei, né? Que a gente foi lá e fiz compra pra casa também. Não é tudo pra levar, não, tá? Tipo, isso aqui é coisa do Bob, tá? Ó, meninas. O Bob chegou, galera. O Bob chegou. O que você tá fazendo? Tomando o carro. Tá tirando todas as tralhas do carro. Gente, a gente é um pouco bagunceiro com o carro. Você vê que nem tá tão bagunceiro. Ó, eu tinha três garrafas d'água. Aí tinha umas caixinhas de óculos de sol, muito álcool em gel. Esse aqui já acabou, hein? Já vou jogar esse fora. Essa aqui é a coisa que eu vou levar lá pra cima. Nossa, olha o tanto de máscara. Aqui dentro tem um monte de máscara nova, dobrada. Sério? Sim. Então eu vou deixar essa aqui. É, deixa essa aí de reserva, se precisar de máscara. E esse aqui eu vou subir. Esse aqui também. É, sabe assim. Eu tava pensando, gente, em levar essas boias canudos. Se a gente achar alguma praia lá tranquila, uma água tranquila, a gente fica. Lembra quando a gente foi pra Itabambuca? Só boiando. Uhum. Aí depois chegou o navio de peixe e acabou com a nossa graça. Tá com o lixo no mar. Uhum. Ai, caramba. Só espero que a gente não seja levado pela água, né, mãe? Se não for levado, tá bom. Se a gente não voltar, galera, aí... Ai, para. Olha quem eu tirei dos aposentos. Desaposentei essa mala. Vamos colecionar as etiquetinhas que a gente for viajando? Vamos. Temos uma. É que a gente tirou as outras. Ah. É do Cristal Resort, ó. Resort Rio Quente. Nossa Senhora. Ó, a nossa meta vai ser levar o necessário. Porque assim, a gente vai hoje, segunda-feira, a gente vai ter o dia inteiro, a gente vai ter terça, o dia inteiro e quarta que a gente vai embora. Quarta vai ser de manhãzinha que a gente vai embora, né? É, a gente na verdade tem de verdade um dia inteiro só na terça, a gente tem que levar o essencial. Sim. Só que assim, eu vou tirar a foto. Vai ter que tirar a foto. Tá bom? Vamos lá, a gente vai ter que colocar tudo nessa mala aqui. A minha dúvida é, será que lá tem toalha? Acho que sim, né? Acho que sim. Ou é um item muito pessoal pra ficar achando? Mas eu vou levar. Eu vou levar de qualquer jeito. Vamos levar, porque não é hotel, é Airbnb, né? A gente tem que levar toalha. Mas o resto, roupa de cama deve ter. Ó, aproveitando que vocês estão vendo esse vídeo, eu tenho um link que dá desconto pra vocês. Eu vou deixar aqui na tela, vocês cadastram por esse link. E se você fizer uma reserva no Airbnb, vocês ganham desconto. Vai estar tudo explicadinho aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição. E a gente vai deixar o link dessa casa depois que a gente for embora, claro, né? Não agora, né? Quando a gente estiver chegando. Vamos fazer a mala, bora. A minha, as minhas coisas vão aqui junto? Vão. Vão, é? Será que cabe? Ou será que eu pego uma malinha pra mim? Nossa, mas se eu ocupar essa mala inteira comigo pra, tipo, dois dias, é porra, hein? Eu não duvido, viu? Ó, amiga, na cama. Ó, gente, isso daqui é quando eu peço pro Bob arrumar a cama. Ela quer ir, amor. Ela tá querendo de todo jeito mostrar que ela tem que ir com a gente. Ela já entrou dentro de uma caixa que vai e agora tá entrando na mala. Beleza, a gente te leva. Vai, vamos levar, Pituzinho. Pronto. Gente, quem tem gato, o gato nunca entrou na mala. Não existe, não existe essa possibilidade. Eles entrou em tudo. Ui, o gato, Pituzinho. Vamos lá. Bom, quantas coisas você vai levar? Vou levar um biquíni só, que foi o que eu comprei, ó. Me superei. Nada fica. Se a gente for pra praia, né? Eu espero que dê certo. Pelo menos pra gente ficar sentado na areia. Se tiver vazio, né? Tem que estar, né, Bob? E você vai levar o quê? Eu comprei shorts novos pro Bob. Gente, olha só. Vamos levar os seus dois novos, amor. Que, inclusive, eu arrumei aqui, tá? Só pra falar que tem uma bagunça e eu arrumei. Tá. Vai agradecer? Anotado aí. Tá bom. Preto. Tá com a equipe aí. E esse aqui. Mas eles têm uma qualidade... Marinheiro, né? Uhum. Tá bem marinheirinho, né, bicho? Show. Eu vou levar esses dois. Banheirinho. Tá bom dois, né? Pra praia, sim. Aí você leva um pijama e um pra ficar o dia lá. Aham. Deixa eu ir pra ir pra praia. Olha só o que eu comprei, gente. Eu queria uma saída de praia. Aí eu comprei uma camisa pra usar de saída de praia. Segura, ó. Pra ficar chique. Aí você pode ter uma camisa e uma saída de praia. Eu achei que ela era comprida, gente. Comprei M ainda pra me servir. E ela não é. Deixa eu mostrar lá no espelho, ó. Ela vai ficar meio aqui. Mas você acha que vai rolar, ó. Tá vendo? Vai ficar legal. Eu não queria aquelas furadinhas, cara com coisa com cara de saída de praia. Eu queria uma coisa mais chiquetosinha. E eu falei que ia levar um biquíni só. Na verdade eu vou levar dois. Vou levar esse aqui da Shein, ó. Que foi o que deu certo pra mim. Vocês que estão me acompanhando lá no Instagram, viram que eu comprei um preto. Que foi esse aqui, que eu achei que não ficou legal. E o azul. Se eu usar, eu mostro pra vocês, no corpo. Vou dar uma passadinha nela antes de levar. E hoje que eu já tenho esse negócio aqui há bastante tempo. Eu posso falar, cara. Esse negócio aqui é muito bom. Eu paguei barato pra ser uma passadeira a vapor, assim. Passadora, um ferrinho a vapor. E ele é muito legal. Muito prático, né, moça? Porque até você faça a roupa agora. Sempre que eu vou vestir uma camiseta, eu uso ele. É, ele não passa aquelas roupas que são pesadas, engomadas e tudo mais. Mas pra tirar esses amassadinhos, assim, ó. Sim. Mas você pode passar ele numa tábua mesmo. Você pode usar isso aí na... É, ó. Ele é anti... É. Pingo, respingo, né? Verdade. E outra coisa, ele também serve como higienizador de roupa. Você tá com uma roupa velha, ó. Guardada por muito tempo no guarda-roupa. O cheirinho de mofo, você dá um sprayzinho. Deixa eu mostrar o que eu uso pra vocês. Calma, deixa eu ver se tá aqui, gente. Gente. Bob, cadê o spray de cheiro bom? Não sei, mano. Ai, eu acredito. Sumiu? Gente, é um negócio da Comfort. Você espirra na roupa, tem um cheiro maravilhoso. Ele também ajuda a passar. E aí você passa isso aqui. Aí tira um pouco do cheiro de mofo. Você, tipo, higieniza mesmo a roupa, sabe? Uhum. Eu acho muito legal. Ah, não mostrei. Ó, é dessa marca aqui, ó. Black & Decker. Black & Decker chama Perfect Steam. Steam. Muito bom, recomendo, gente. Eu uso ele faz um tempo, acho que já tem mais de um ano já, viu? É. A gente tem. Ele separou só aquilo que vocês viram, e eu acabei de falar pra ele. Falou que já arrumou a mala. Filho, você não terminou de arrumar a sua mala. Vê essa camiseta. Pelo amor de Deus. Fiquem com a imagem do Leleu dormindo. Leleu adormeceu. O Leleu adormeceu. E você gosta de ver o focinho do Leleu. Ui, coisa linda da mãe. Vai, filho. Vamos terminar de arrumar a mala, viu? Eu odeio arrumar a mala. O problema é seu. Faz a sua parte, eu faço a minha. Ai, aposto que vai faltar coisa. Faz o seu lado lá. Olha lá, uma meia perdida. De quem é? Sua. Sua, né, minha filha? Quem usa essas meinhas assim? Fica perdida embaixo do cobertor, né, amor? Aham, porque sai do meu pé. Sai do meu pé. Ai, galera. Ai, galera. A Pitua ainda tá aqui. Tô levando uma brusinha da Shein. Dois biquinis. Duas camisas, né? Aquela brancão eu mostrei pra vocês. Tô levando também um pijaminha. Aqui, ó, a minha gaveta de brusinhas e camisetas. Já usei. Agora, não sei mais o que levar. Vou terminar de fazer as coisas aqui. Vocês vão acompanhar no próximo vídeo o tour do nosso novo quadro. Gabob viaja no Airbnb. Pode ser qualquer... É, qualquer coisa. Qualquer negócio de viagem. É, tá bom. Então é isso, gente. Um beijo e até mais!